O indígena Erivaldo Morimã escapou por pouco, mas por muito pouco, de se tornar vítima de uma das feras mais temidas do Brasil. Ficando às voltas de umas seis e meia da manhã, eu fui olhar para a gente atravessar nossas coisas de uma cachoeira de um lado do rio, da ilha para a outra. E aí, nesse momento, ao voltando, meu sobrinho estava arrumando as barracas para a gente vir embora e meu primo tinha dado a volta com a voadeira para cima do barco para a gente passar as coisas dentro do barco para vir embora. Nesse momento, a onça me atacou. As marcas estão pelo corpo do indígena, principalmente na região das costas e cabeça. Os ferimentos foram causados durante uma luta travada com uma onça pintada. Foi muito difícil para a gente ver isso acontecer e viver isso. Ter que abraçar uma onça e isso ninguém acredita, mas foi verdade. Com vários ferimentos causados pelo felino, a vítima levou mais de 150 pontos na cabeça. Mas mesmo assim, se diz muito grato a Deus e aos seus sobrinhos, que segundo ele, foram os responsáveis por salvá-lo das garras da onça. Eu ia atacar meus sobrinhos, mas eu fui um anjo da guarda deles e depois eles um anjo da guarda meu, porque se não fossem eles, eu não estaria hoje contando essa história aqui. Acho que o mais herói foi eles, porque eles que tiraram eu da garra da onça. Assim, sem nada, eles foram muito herói também para correr e sim, poder me defender. Logo pelas primeiras horas da manhã, Erivaldo se afastou do acampamento, adentrando uma região de mata para chegar até o outro lado da ilha. Após alguns minutos, retornou para o acampamento, momento em que já encontrou o felino pronto para atacar. Ele acabou se assustando e deu um grito, quando a onça partiu para cima dele. Eu vi ela se aproximando, se preparando para pular no menino, esperando um momento certo e na qual eu fui gritar para eles, que a onça estava próxima deles. No gritar para eles, ela veio no vácuo do meu grito. Ela não duvidou duas vezes, ela veio para cima de mim. Ela largou os meninos e veio para cima de mim. E aí, no momento que ela veio para cima de mim, eu gritei para eles que a onça ia me pegar. E que aí eles olharam, ela já tinha me pegado. Assim, eu tinha grudado no braço dela, atrás de um pau e fiquei segurando. E aí, eu fui inventar de correr. No que eu fui correr, ela atacou de novo. Aí, aconteceu que ela não me azuiou, ela me mordeu mesmo, assim, na cabeça. E aí, foi a hora que os dois vieram e me salvaram. Chegaram o próximo lá, ela largou e correu. Mas, assim, a ideia dela, eu acho que ela que já está morta, então corro, depois eu volto para buscar, porque eles vão deixar aí o corpo, eu volto para consumir. Mas aí, eu estava vivo ainda. Eles me levantaram, aí me colocaram no barco. A gente veio até a pista de avião. Tudo aconteceu nas margens do rio Juruena, em uma região conhecida como Salto do Augusto, próximo à aldeia Matrinchã, onde Erivaldo reside, a mais de 400 quilômetros de Alta Floresta, Mato Grosso, cidade que ele foi socorrido no Hospital Regional Albert Save, onde foi internado e passou por procedimentos médicos e já recebeu alta. Eu não desejo nada de mal para ele, porque é o habitat dele. E até porque, hoje em dia, a gente fazer um mal para um animal desse é pior para a gente do que para a própria gente mesmo. Então, eu deixei ele lá, viver a vida dele, até ele ficar velhinho, que ir para o lado do telespílio. A gente já teve caso que comer a onça, comer o parente da gente. O ano retrasado, matou uma criança, na mesma região, que é na mesma região nossa, onde nós estávamos, que seria no Juruena também, mas só bem para baixo. Então, foi cabuloso também lá. Sous-titrage ST' 501